Abertura Boa noite, garota de apenas 13 anos morre em acidente de carro no parque da maternidade. O capotamento aconteceu na madrugada desta sexta-feira. Outras duas passageiras estão internadas em estado grave. As testemunhas afirmam que o motorista estava embriagado. A reportagem é de Marilson Maia. A viagem com o acidente aconteceu por volta das quatro horas da madrugada nesta curva da rua Martiniano Prado, parque da maternidade. O condutor de uma caminhonete preta perdeu o controle do veículo e capotou por várias vezes. Dentro do carro, além do motorista, estavam mais cinco pessoas, inclusive uma adolescente de 13 anos, que ainda foi socorrida, mas morreu minutos depois no hospital. Testemunhas contam que o condutor do carro estava visivelmente embriagado. Cheguei aqui, já vi o carro tombado, duas pessoas no asfalto gravemente feridas, inclusive um motorista em estado de embriaguez muito forte, puxando essa que faleceu pelos braços, tentando levantar ela, que eu achei um absurdo. Ela bastante grave. Bastante grave, já só sem falar, nem se mexia. Só ele tentando levantar. Tinha uma outra também já bastante grave, mas conseguia falar, a gente perguntava, ela respondia. E mais quatro que estavam em estado mais fraco, mais leve, que estavam mais afastadas do carro um pouco. Pelo que o senhor observou, as cinco mulheres, todas menores? Todas menores. E todas em estado de embriaguez, bem forte. E eu acho que o motorista estava muito bêbado, eu acho que também deve ter feito uso de entorpecente, porque ele estava sem controle, estava desesperado, fazendo coisas que pessoas normais não faziam no momento. Pelo que o senhor observou, o carro teria batido aqui primeiro e daqui capotou? O carro bateu aqui, subiu por cima da calçada, aí estourou o pneu, aí ali na frente ele capotou. O que mais chama a atenção deste caso é que a picarpe Prado, de cor preta, envolvida no acidente, que deveria ter sido encaminhada aqui para o pátio do Detran, localizado no Distrito Industrial, simplesmente desapareceu. No caso de uma alegação por falha mecânica, uma futura perícia no veículo deve ficar comprometida. Duas das outras passageiras sobreviventes estão gravemente feridas. A família da adolescente Sebastiana de Souza Barros, de 13 anos, morta no acidente, está inconformada pela perda da filha caçula. Ela sempre saía no final de semana? No final de semana, no meio da semana, saía, a mãe dela brigava, eu estava com o selho, era caçula, mas não tinha meio. As outras chegavam lá, chamavam ela, veio, eu dizia, você não vai. Aí ela pulava por outro canto e saía, ia embora, que nem na noite de ontem, né? Eu ainda pedi para ela não ir. Aí ela, a gente lá no quarto, ela estava, sabe para onde? Para onde? Para nenhum canto. Quando eu virei as coisas, a gente lá dentro, já tinha saído, né? Eu espero justiça, né? Porque o carro cheio de menina, de menor, ainda bêbado, né? Não pode acontecer isso aí, de jeito nenhum. Vou esperar pela justiça.